Delegado-Geral da Polícia Civil, Alessandro Vieira, fala agora ao Cidade Alerta Sergipe. Tem incomodado a SSP, em especial o senhor como delegado-geral, essas denúncias de barreiras abertas, Ponte Aracajubarra, Rodovinha da Indústria, a Lauro Porto, que foi uma cobrança do governador, que deveria haver fiscalização e policiamento. Tem incomodado o senhor? O que a SSP tem feito? Nós trabalhamos no âmbito da Polícia Civil a cada semana avaliando dados estatísticos, apresentando informações. Elas servem para o nosso planejamento e também para o planejamento da Polícia Militar. O comandante da Polícia Militar pode esclarecer as razões pelas quais ele vem fazendo a distribuição de efetivo como faz. O que nós temos de concreto, em termos de dados, e vocês estão acompanhando, é que nos últimos quatro meses os homicídios estão caindo em todo o Estado de Sergipe. Nós começamos esse mês o trabalho da Força Nacional com expectativa positiva de mais redução. Nós completamos agora 72 horas sem homicídio. Nas últimas 72 horas aproximadamente. Então é um trabalho que vem melhorando. Foi um homicídio ontem na Barra dos Coqueiros? Foi um latrocínio. Latrocínio. Não um homicídio. Por conta disso, a gente vem com essa verificação. São dados que a gente tem aberto. Vocês têm acompanhado isso com todo mundo. É um homicídio para o latrocínio? Porque latrocínio é seguido de morte. Isso. Mas não deixa de ser um homicídio, delegado? Deixa, deixa. A lei é clara nesse sentido. O latrocínio é um crime contra o patrimônio, com resultado morte. Eu quero roubar. Para roubar, para garantir minha fuga, eu mato. O homicídio não. Meu objetivo é matar. São crimes diferentes, são julgados em várias diferentes e são computados naturalmente de forma diferente. Nos preocupa muito um risco de aumento do latrocínio, por conta do número de roubos que nós estamos tendo. Desemprego muito alto. Um volume muito grande de pessoas sem ter fonte de renda e fisicamente ativas. Desde o ano passado, a preocupação que nós temos é aumentar as abordagens de rua. E vocês também vêm acompanhando esse trabalho, o volume de prisões que têm sido feitas, inclusive por unidades que não tinham a rotina da abordagem da prisão. Hoje, diariamente, você vê equipes militares e civis fazendo apreensões. Hoje, inclusive, a equipe da plantonista de Aracaju conseguiu fazer uma apreensão expressiva de entorpecentes. Para finalizar, o senhor disse que o número de homicídios tem diminuído. Roubos de veículos têm acontecido com frequência. Essas pontas ou esses locais de escape, essas barreiras abertas, isso não contribui não, delegado? Sim, e também a falta de integração entre os órgãos que podem colaborar para isso. Por exemplo? As guardas municipais e a PRF. Nós precisamos integrar isso. Existe um projeto, agora teve uma mudança no Ministério da Justiça, mas já existia tabulado um projeto para fazer a integração de câmeras e de trabalhos de barreira e abordagem entre as polícias estaduais e a Polícia Rodoviária Federal. Nós temos condição de, muito rapidamente, em Aracaju, tão logo a Prefeitura Municipal de Aracaju define essa questão da segurança, fazer um trabalho de integração mais efetivo, mais eficiente, e que a gente espera que reduza a incidência. Previsão? Aguardando a definição do município de Aracaju com relação a titulares de pasta, como vai funcionar a pasta, a pasta de defesa social, para que a gente possa ter a reunião e articular a parceria. A parceria já está solicitada.